Fala aí galera! Beleza? Beleza? Estão... Estão... Tão bão? Aí tá... Tão... Fala aí galera! Beleza? Eu sou o Alex Fontes e dessa vez eu tô aqui para mais um vídeo. E aqui... Vídeo meus amigos! Hoje é o seguinte... Lá estava eu mais um dia no computador assistindo um vídeo do Luan do canal Petrohead e me chamou muita atenção um carro que ele comprou faz recentemente que foi o Gol Turbo, mano! Diz ele que é de 100 mil reais! Eu não duvido de nada porque preparação de carro realmente é um negócio bem caro! E esse carro me chamou atenção Então tipo assim, eu falei, caraca véi que carro top! Os espirros, os pipoca e tal Mano, eu achei simplesmente um carro muito louco! E aí eu falei, por que não montar um carro igualzinho esse no jogo, tá ligado? E ainda por cima gravar um vídeo mano, eu já testei e meu Deus! Que carro forte, véi! Claro que eu não consigo sentir, né? Não é nada físico, não consigo sentir Mas, mano, tá muito absurdo o carro! Eu vou mostrar as configurações dele pra vocês, vou mostrar aqui as configurações Ele tá... Ele é um motor 1.8, né? Em linha turbo Então, ou seja, ele é um motor 1.8 AP normalzinho E a potência dele atualmente está... Não, peraí que essa daqui é outra configuração Deixa eu restaurar Está de 293 cavalos Ou seja, quase 300 E, mano, ele tá muito forte Tá com 41 kg de torque A 5.000 RPM Ou seja, na hora que o carro vai pra limitar Ele dá todo o torque do carro Ele faz... Ah... Tá ligado? Aquele... Ah... Que todo o carro turbo faz Então... É claro que não tá 100% assim Igual o dele, né? Pra quem conhece o carro da vida real, né? Porque, tipo, o carro dele é 4... É... Não é 4 portas É... E tá, tipo, a cor também Tá um pouquinho diferente Eu tentei ajustar a cor o mais real possível Mas não deu muito... Ah, acho que eu consegui, hein? Ó Já era, fi Agora tá parecido Então, basicamente Hoje a gente vai fazer um acelero Muito louco com esse carro Nós vai pisar tudo Nós vai fazer Estourar a biela Voar a biela Como todo apeseiro faz Mentira Minha cadeira tá até um apeseiro escutando Mas é isso Partiu E... Partiu, né? Então, bora cair pra pista Ó Primeiramente Pra vocês sentirem Ó Já tá o voo certinho Ó Pra vocês sentirem a pressão do golzinho, ó Ó Vou encostar ele bem pertinho aqui Vou aumentar até o som do jogo Pera aí Deixa eu pausar aqui Vou aumentar o som do jogo Pronto Agora o som tá bem mais alto, ó Meu Tá muito forte Mais uma, ó Nossa senhora Troca um pouco, ó Cê é louco, filho Então Bora lá Oxi, o freio de mão tava engatado Pera aí Solta o freio de mão Ah não Falta quando ligar o carro Pera aí Ó O bagulho só girando assim já é muito bom Nossa senhora, meu amiguinho Mano, o interior tá bem simples, velho Que eu baixei o mod, mano Só pelo motor Isso era o motor Se fosse para o interior Baixar a moda na portinha Vamos lá Nossa senhora Tá feira, velho Um 180 Bora voltar, velho Foda, mano Que coisa, essa doida Mais uma, vai Cara Meu coleguinha Que é que foi isso, velho Nossa senhora Fui jogar a terceira Jogar a primeira Aí eu vou confundir as marchas aqui Meu Deus, velho Vamos mais uma Até chegar lá no pit stop Ah, agora Eu vou colocar a configuração full dele, mano Que no caso é quando ele tá com 438 cavalos Que foi o último teste que eu fiz Deu isso Beleza Eu tive até que apertar a ebreagem Segurar na ebreagem aqui Pra eu conseguir falar, velho Que é muito alto o bom Mas vamos lá Vou encostar aqui E partiu Ó, ele tá limitando Aqui é limitado Ou seja, fiz a pouco Mas deixa eu entrar aqui no bom Cê é louco, velho Mano, eu não tô conseguindo cuidar, velho É muito forte, mano Eu quero ter um carro turbo Que dia, mano Eu vou ter um carro daqueles que faz Tá, tá, tá Explode, filho Então partiu Bora botar a configuração full, mano Que no caso é 2,3 kg de pressão Caraca, vai ficar louco Então partiu Bom, basicamente O que que eu fiz agora Eu coloquei 2,3 kg De 2,3 kg Né De pressão no turbo Só que aí O que que eu inventei de fazer Eu mexi Eu inventei de mexer Em alguns parâmetros do carro E ele tá com 450 cavalos 61,7 kg de torque A 5.375 giros Ou seja Quando chega nos 5.000 giros Ele entrega 61 kg de torque Tá com 986 kg, mano Ou seja Um carro de 500 cavalos Praticamente Com 986 kg Só sei que esse carro Não vai aguentar Tipo, com essa relação Ó Até o painel já mudou Vou dar um zoom aqui, ó Vocês já tão vendo Que o painel já tá Até em 320 Eu não queria, mano Eu queria que ficasse no Eu queria que ficasse Normal, tá ligado Ficasse no 200 Né Pra gente dar uma volta No painel Mas não tem problema Olha Já já Deixei o carro Agora o bom é que dá pra limitar o carro Olha Limitou A duvê no maria É só o barulho As minhas Querem nos escapar A água Vai Vai 1.880 de novo É o máximo da relação Você vai entender o que fazer Eu não vou aumentar a relação Senão vai ficar sem graça Né Porque se fosse pra pegar 400, né Se eu aumentar a relação Eu consigo pegar Até 400 aqui, mano Se eu aumentar a relação Mas eu quero, mano Só limitar, né Eu quero limitar A gente pra macho Essa é a graça Olha o bichão passando Será que tem frio pra isso? Acabou o pneu Mas é isso, gente Eu vou deixar esse vídeo por aqui Mano Se vocês gostaram Deixa o like Porque esse daqui Sinceramente Esse daqui Foi de respeito Beleza Mano Marco Luan Petrored Mano Marco Luan Pra ele ver esse vídeo Porque sinceramente Ficou muito parecido Tipo a puxada Dos dois carros Então é isso Eu conto com a ajuda De vocês Tamo junto Valeu É nóis E fui Tchau